Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Agora então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Que quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Agora então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um ali Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Eu também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Tô nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa, caralho Mas deu saudade Eu te estei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa, caralho Mas deu saudade Eu te estei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Eu já pudei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acha alguém Tô nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa, caralho Mas deu saudade Eu te estei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa, caralho Mas deu saudade Eu te estei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa é mais outra do Neotinho e do meu parceiro Tempso Santos Segura essa pegada papá Nosso relacionamento acabou Eu tô quase um mês sem o teu amor Eu tô Já tomei vinte saibafas Sozinho Eu tô bebendo e chorando Eu tô bebendo e chorando Ouvindo o Leandrinho Mas quando eu chego Fica saudade Me abraça Me abraça e não tem jeito Pra eu não chorar Eu peço pelo amor de Deus Pra você voltar Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Aqui tá muito frio Vem me fazer calor Na minha cama Na minha cama ainda tem seu cheiro Eu não me acostumei Ficar sem o teu beijo Volta pro seu medo Volta pro seu medo Mas quando eu chego Mas quando eu chego Fica saudade Me abraça e não tem jeito Pra eu não chorar Eu peço pelo amor de Deus Pra você voltar Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Aqui tá muito frio Vem me fazer calor Na minha cama ainda tem seu cheiro Eu não me acostumei Ficar sem o teu beijo Eu preciso do teu amor 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 Aqui tá muito frio Vem me fazer calor Na minha cama ainda tem seu cheiro Eu não me acostumei Ficar sem o teu beijo Volta pro seu beijo Volta pro seu beijo Estou sozinho Procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente Olhe dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo O tempo passa Doei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Eu nunca aceitar Eu nunca aceitar Passa o tempo Mas não sei Mas não dá pra esconder Ai eu sonhei Ai eu sonhei Pensei 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 que fosse mais forte Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Não esqueço de Chama Chama Dois copos Solteiros Sentimento Sem aliança Cuar do Meio Deixar Trincando Lá Esse vai ser o som Que a gente vai ouvir Gemento nada abaixo No meu ouvidinho A cerveja fui duplo malte Hoje fui duplo ex-moto É o 9 night Ai a gente nem se ama mais Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor A gente nem se ama Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor Dois copos, sorveiros Se sentem bem, sem aliança de Quarto me adoro, deixa trincando Esse vai ser o som que a gente vai ouvir Gêmeo do nada abaixo no meu ouvidinho A cerveja fui do pro malte Hoje fui do pro ex-mortem o 9 night Ai, a gente nem se ama Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor Ai, a gente nem se ama Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor Ai, a gente nem se ama Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor Ai, a gente nem se ama Mas esquece a safadeza que rolou Não foi só, é caída É nosso vício de amor Mais um dia triste Pego pensando em você Não dá pra evitar Não dá pra evitar Seu olhar me disse E ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Pra que controlar Fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não amar Mas olha Faz olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Agora vou passar o Getúlio Barberto Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Faz Tudo que eu venho tentando encontrar Mas Vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei Tentei Esquecer Tudo que me lembra você Tentei não amar Mas Olho no espelho E nada de me reconhecer Tentei não amar Olho no espelho Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mais dez minutos parece bem mais que uma hora Você não vem, você demora Eu fico alisando seu corpo inteiro Mas esse desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor maiado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mais dez minutos parece bem mais que uma hora Você não vem, você demora Você não vem, você demora Eu fico alisando seu corpo inteiro Mas esse desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Mergulho também com você no chuveiro E esse amor maiado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Nós dois debaixo do chuveiro E esse amor maiado Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma e a sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você A outra uma e a sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Não preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos mochis Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer E era além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos mochis Não clareia Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer 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 Tem que ser muito mais Que prazer Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Tem que ser todo dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto